A forte chuva que caiu no setor Bueno na noite desta segunda-feira foi registrada por várias pessoas através de vídeos que circularam as redes sociais. Aqui na Avenida T15 virou um rio, uma forte correnteza desceu aqui pela Avenida T15 e foi levando o que encontrou pela frente. Hoje pela manhã podemos medir aí o transtorno que aconteceu. Para se ter uma ideia, aqui no cruzamento da T62 com a T15, a tampa de um bueiro sumiu. E no lugar ficou também um para-choque que foi arrancado aí de algum carro pela força aí da água. E olha só, a placa do carro é de Belo Horizonte, um transtorno, um prejuízo para o dono desse carro. E aí como foi encontrado aqui nas redondezas, alguém teve a ideia de pegar esse para-choque e colocar dentro do bueiro um buraco bastante fundo. A imagem é estranha, mas está ajudando aí os motoristas a conseguirem passar pelo local. E quem vê a T15 hoje, sequinha, não imagina que por aqui a sensação de quem viu a situação lá de cima era de que um rio estava passando por aqui. Para se ter uma ideia, aqui na porta desse condomínio tinha uma caçamba de entulho, de lixo. E essa caçamba desceu aqui a T15 e ela bateu nos carros, as pessoas se desesperaram, desciam dos carros em movimento e foi uma situação complicada. E foi bem nesse ponto que o rapaz segurou para não ser levado pela água enquanto segurava a mão de um amigo que estava sendo levado pela água. Aqui à frente está a caçamba que foi levada, olha para ver, imagina só, essa caçamba é bem pesada e foi levada pela água, hein? Foi, foi levada pela água. Você estava aqui na hora? Não, não estava não, o pessoal estava presenciando ali e estava, foi levada pela água. Mas muita água, mas muita mesmo aqui, viu? Foi assustador. Assustador, eu jamais na minha vida pensei que fosse ter, eu moro na esquina ali, nunca vi tanta água desse jeito, imagina aqui. Você ficou lá de cima vendo? Fiquei lá de cima vendo, impressionante. Parecia um rio. Parecia um rio, minha esposa não ia chegando, não teve como entrar para a garagem na hora que ela chegou, porque não tinha como entrar por causa da água. Nem parece que o rio passou por aqui ontem? Não, mas passou. Passou? Sou moradora, né, passou e toda vez que chove em Goiânia é esse problema. Problema sério, né, porque até teve um carro que estragou ali na frente, tem um buraco lá também e não é fácil para a gente que mora aqui nesse meio. As imagens feitas por quem passava aqui ao lado da Marginal Cascavel na hora da chuva. Olha! E alguns pontos até houve transbordamento. Já na manhã de hoje, a água está mais calma, só que agora os trabalhadores da Comurg trabalham para retirar o entulho, o lixo que ficou acumulado ali embaixo daquela ponte. E a água foi tanta que o córrego transbordou e entrou aqui na avenida, passando por cima da ponte. E nesses vídeos a gente vê que vários carros ficaram ilhados. A situação foi bastante complicada. E agora pela manhã só falta aí é contar os prejuízos e mostrar como é que ficou hoje. Aqui todo ano é a mesma coisa. Todo ano, vocês podem vir o ano que vem no próximo, próximo Malaga. O que não resolve? Tem como resolver, será? Com certeza tem. Eu acho que você tem que fazer um score, aumentar mais o curso aí do rio que vai. O forte cheiro de esgoto. E essa terra molhada mostra que nessa segunda-feira o Lago das Rosas, aqui na avenida Anhanguera, também ficou totalmente inundado de água. Mas quem foi que ficou atolado, inundado aqui na avenida Anhanguera foi o cantor Zezé de Camargo e Luciano, que estava passando com alguns amigos, segundo ele, em um carro zero. Só que, ó, a hora que o carro sentiu a água, não conseguiu ir e o cantor ficou ilhado. Com muito bom humor, ele mostrou a situação na rede social. Gente, olha o que aconteceu aqui. Estou com um amigo meu aqui, o Júnior, numa BMW, zero quilômetros. Está aí o Júnior, o Bruno, o Fernando. Olha aqui, olha lá fora, o que aconteceu. Inundou na água e inundou o nosso carro também, nós estamos ilhados. O carro não vai nem para frente, nem para trás. É brincadeira. E estou aqui em Goiânia, caiu um pé d'água aqui, olha isso, gente. E com muito bom humor, o sertanejo desceu do carro, colocou o tênis que ele estava calçando no pescoço e foi gravando vídeo aqui nessa Anhanguera. As pessoas não acreditavam que era o Zezé de Camargo aqui, bem pertinho do povo, dentro daquele temporal, com água dando nas canelas, como a gente fala aqui em Goiás, né? Ele ficou desesperado, né, na situação, não sabia o que fazia. Chamou o corpo de bombeiros, que fica bem aqui do lado, né? E o pessoal veio, socorreu o Zezé de Camargo e ele ainda fez um vídeo em agradecimento. Aí, galera, ó, tudo resgate, resgatou nós aqui com a água, meus amigos aqui de Goiânia. Dez, hein? Dez, dez. Tamo junto. Tamo aí para cumprir a missão. Tamo.